Olá, você aqui que acompanha o meu canal, aqui o canal Macumba, eu vim aqui informar vocês que a gente está com uma grande promoção agora para a lua minguante, tá? O ritual de afastamento. Vocês que estavam aí pedindo, tá bom? Um ritual coletivo, a gente resolveu fazer agora para a lua minguante, tá bom? Que agora vai entrar a lua minguante. A gente resolveu fazer o ritual de afastamento, tá? Esse ritual, ele vai ser na quarta e na sexta-feira, tá? Esse vídeo vai ser postado agora no domingo. Então, vai ser na quarta, tá bom? Vocês vão participar na quarta ou na sexta-feira. Então, vocês que vão querer esse trabalho coletivo, tá? Para afastamento, esse trabalho é para afastar duas pessoas, tá bom? Esse trabalho vai ser coletivo e vai ser feito na lua minguante. Então, vai ser na quarta e na sexta-feira para poder fazer esse ritual. Esse ritual é para afastar. Vamos apanhar aí para vocês, ó. Afastar amizade, afastar relacionamento, afastar duas vizinhas, afastar, vamos supor assim, a empregada aí do trabalho do patrão, né? A empregada do patrão. Afastar duas pessoas que você não queira. Vamos supor que o seu filho tenha uma amizade e que você não queira a amizade dele com tal pessoa. Você vai fazer esse ritual coletivo aqui de afastamento dele com aquela pessoa. A sua filha está saindo com cara aí e você não quer ela com esse relacionamento com ele. Vamos pedir aí fazer o ritual de afastamento dela com aquela, com a, com o cara que ela está saindo, tá? Seu marido tem uma amante, tá bom? Aí você quer afastar ele da amante. Você vai participar aqui do ritual coletivo, tá? O ritual de afastamento. Então, esse ritual, ó, nós vamos colocar ele aqui, o vídeo no domingo, tá? Então, você vai ter na na segunda, na terça, pra poder aí já contratar ele, pra na quarta tá fazendo. Aí, quem assistiu o vídeo e for contratar, vai ter a quarta, a quinta, aí na sexta, vou fazer o outro ritual aí de afastamento, tá bom? Então, vai ser na quarta e na sexta-feira o ritual de afastamento. Então, vocês vão entrar lá no, no WhatsApp, tá bom? Conversar com a Sara, pra poder aí se informar certinho desse ritual de afastamento, tá? Então, você vai entrar em contato no 14997103608, pra você participar aí do ritual de afastamento.